Eu vou pro Belobo balançar No dinar pra dançar Jornamento de dança, amor Eu vou pro Belobo balançar Vou mergulhar Pra tudo devorecer E voltar Para isso pra gente viver Na Bahia tudo é festa Ela faz troção Levada do Pedro e Abenção maior a sal Salvador e alegria Olha o braço lá em cima, galera Uou Devada do Pedro Uou Bahia Salvador Uou Devada do Pedro Uou Bahia Salvador Simba! Eu Eu Não vou ficar Parado aqui Vou pro Belobo balançar No dinar pra dançar Seu cabelo Seu cabelo de dança, amor Eu vou pro Belobo balançar No dinar pra dançar Seu cabelo de dança, amor Eu vou pro Belobo balançar Começar Começar Pra tudo devorecer E voltar Para isso pra gente viver Na Bahia tudo é festa Na Bahia tudo é festa Ela faz troção Levada do Pedro e Abenção maior a sal Salvador é alegria Salvador é carnaval Vem O O Vai O O Pai O Pai Eu vou comer, vou me balançar Simbora Dê a mão, dê a mão, dê a mão Dê a mão, dê a mão, dê a mão Dê a mão, dê a mão, dê a mão De lá pra cá, carinho Chegou, meu irmão, eu quero adorar Não vou ficar sozinho Vai, maré do piso, vai Dá-me tudo o que puder Ser alguém com alguém que me vê Até se se fazer Sem medo de sonhar Vai, tudo o que vai passar